Olá, fundos de investimento são um tipo de aplicação em que um profissional qualificado cuida do dinheiro de um grupo de pessoas. É assim, uma gestora de recursos contrata um especialista para decidir quais ativos comprar e vender e quando. Aí ela abre o fundo e começa a vender cotas. Cada investidor pode ter uma cota ou mais. O dinheiro acumulado é então investido segundo critérios que estão no regulamento e seguindo o que decide o especialista chamado de gestor. E a equipe dele. Há diversos tipos de fundos, eu vou listar aqui os principais. Fundos de renda fixa, renda variável, que são as ações. Multimercados que podem investir em vários ativos diferentes, como títulos públicos, ações, dólar. Tem os fundos de debêntures, que são títulos emitidos por empresas. Fundos imobiliários, fundos de investimento no exterior e até os que são dedicados a criptomoedas. Quando for escolher um, preste atenção na taxa de administração, que é o dinheiro que vai para a gestora. Os fundos de renda fixa são mais simples, então tendem a cobrar menos. Já os fundos de ações cobram mais, porque são mais complexos e têm potencial para rendimentos maiores também. Uma plataforma de investimentos de confiança vai filtrar esses fundos e lhe oferecer o que se encaixa em seu perfil. Nessa escolha, tem que levar em conta também a liquidez, ou seja, quão rápido você pode sacar os recursos. Alguns fundos disponibilizam o dinheiro no mesmo dia, mas rendem menos. Em outros, o dinheiro pode levar meses para ser liberado. Outra coisa bem importante, não dá para julgar se um fundo é bom ou ruim apenas pelo que já rendeu. Isso pode até dar uma pista, mas é preciso ver outros dados. Por exemplo, quem são os gestores. Venha ser cliente da Genial. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto